Ótima terça-feira para quem está ligado com a gente aqui no Balanço Geral, como o Caleb Moreno contou ontem, o Marcílio Dias, enfim, venceu a primeira na Série D do Campeonato Brasileiro. Foi no domingo, vitória em Tubarão, o Marlon cobrou escanteio, tá aí, e o lateral Luiz Renan foi lá em cima para garantir a primeira vitória Rubro Anil na quarta divisão do Campeonato Nacional. Jogo complicado, de pouca inspiração, mas valeu para tirar esse peso. O Marinheiro agora já trabalha para o jogo de amanhã contra o Caxias do Rio Grande do Sul, no Gigantão das Avenidas, aqui em Itajaí. A gente sabe que o Caxias é o favorito desse grupo, mas até agora ainda não mostrou muita coisa nessa competição. Então tem sim chance de o Marinheiro vencer, engatar uma sequência para brigar por essa classificação na Série D do Campeonato Brasileiro. Tá aí bacana, o Luiz Renan marcando o gol da vitória Rubro Anil lá em Tubarão. Nada melhor do que reencontrar um velho freguês para começar a respirar nessa Série D do Campeonato Brasileiro. E depois do jogo, o técnico Vaguinho Dias resumiu bem a importância dessa primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Foi preciso em sua análise. Fala aí, Vaguinho. A minha avaliação era que tinha que ter a vitória. Eu já não estava preocupado com desempenho, eu não estava preocupado com essa equipe se teve evolução ou não. Nós precisávamos de vitória. Oito jogos que o Marcinho não conseguia, muitos jogos sem fazer o gol. Fizemos um e trabalhamos para fazer mais e conquistamos o espaço. Poderíamos ter feito, não fizemos. Mas agora acredito eu que os jogadores vão estar muito mais leve, muito mais tranquilo. Temos uma partida importantíssima em casa. Mas falando de hoje, o Léo Santos teve gol que poderia ter feito, poderia ter matado. Tivemos outra chance que nós criamos no último passo e não fizemos. Mas eu estou feliz pelo resultado hoje. Em resumo, o que importa realmente foram os três pontos. O que importou foi essa vitória. Agora a gente fala da Série C do Campeonato Brasileiro, porque o líder do grupo, o Brusque, foi até Erechim, lá no Rio Grande do Sul, e empatou no domingo à tarde. Depois de um começo avassalador no jogo, inclusive com esse gol de pênalti aí, cobrado pelo Thiago Alagoano, logo no começo da partida, o time do técnico Gersinho acabou tomando o empate com o gol marcado pelo Neto Pessoa. Agora o Brusque tem a semana todinha para trabalhar, a semana cheia, e focar no jogo de domingo, 4 da tarde, quando recebe o São Bento de Sorocaba, lá do interior paulista, no estádio Augusto Bauer. Está aí o Brusque, que está muito bem na Série C do Campeonato Brasileiro, brigando pela classificação e sonhando, por que não, né, em chegar à segunda divisão do Campeonato Nacional no ano que vem. Da segunda divisão nacional para a segunda divisão catarinense, a Série B estadual que está para começar. E um dos nossos representantes, o Barra, está acelerando a preparação no CT, que fica em Camburu, para que dessa vez o acesso não bata na trave. Veja. 2020 é um ano atípico, inclusive na Série B do Campeonato Catarinense, que começa já, no mês que vem. De 10 clubes disputando a competição, 3 vão subir. Para a elite do Campeonato Catarinense em 2021. Por isso que um clube como o Barra, de Balneário Camburu, tem sim uma chance. Uma não. Três chances de não bater mais na trave. Não somente para o Barra, mas todas as equipes criaram uma expectativa muito grande para esse campeonato. O investimento aumentou entre as equipes também, a qualidade do campeonato tenho certeza que vai ser bem melhor. E nós estamos nos preparando. Faz hoje mais ou menos uns 20 dias que a gente está trabalhando. E a evolução tem sido muito gratificante aqui, pelo comprometimento de todos. Com 39 anos de idade, o jovem técnico sabe bem o que é acesso. Em 2013, garantiu o Luverdense de Mato Grosso, na segunda divisão do brasileiro. E o professor está animado com o grupo e também com a estrutura para os treinamentos. De longe, a melhor da segunda ano. A gente chegou e viu um clube muito bem estruturado, com uma ambição muito grande de não somente conseguir subir de divisão, mas também futuramente de ter um cenário nacional à vista. Foi formado um grupo de atletas extremamente profissionais, comprometidos com os objetivos do clube, deixando seus objetivos pessoais em segundo plano, focando exclusivamente no clube. Isso aí já é um bom sinal. O Barra estreia na Série B no dia 1º de novembro, contra o Ercílio Luz em Tubarão. O gigantão das avenidas em Itajaí vai ser a casa do time na competição. E o primeiro jogo está marcado para o dia 8 do mês que vem, contra o Próspera, de Criciúma. É um clube novo e com ambições também de chegar à primeira divisão do catarinense. E a gente está com essa responsabilidade também dentro do grupo, né? Aliado com experiência e juventude. E a nossa expectativa é das melhores. Fazer uma grande competição, colocar o objetivo do clube principal na frente, né? E a gente tem totais condições de chegar. Tem sim, totais condições. Boa sorte ao Barra. A gente vai acompanhar, sim, essa trajetória na segunda divisão do campeonato catarinense. E...